E a gente começa essa edição com os resultados positivos da economia brasileira, que cresceu 0,9% de abril a junho, na comparação com os três primeiros meses do ano. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E com esse resultado, a condição financeira do Brasil apresenta nível 7,4% superior ao patamar pré-pandemia. A soma de todos os bens e serviços produzidos no país formam o PIB, que no segundo trimestre deste ano somou mais de 2 trilhões e 600 bilhões de reais. O resultado positivo foi puxado principalmente pelo bom desempenho do setor de serviços e da indústria. A novidade é exatamente a indústria, porque a indústria, pós pandemia, ela subiu rapidamente, recuperou o patamar anterior, mas depois entrou numa trajetória de declínio. O crescimento da indústria vinha oscilando, mas com uma tendência de declínio. E agora, esse dado do segundo trimestre, de crescimento de 0,9%, é um dado excepcional. Foi o segundo trimestre seguido com o crescimento da indústria, que registrou alta de 0,9%. O destaque vai para o setor de extração mineral, como petróleo, gás e minério de ferro. Já o setor de serviços teve alta de 0,6%, que influencia ainda mais a expansão do PIB, já que a área é responsável por cerca de 70% da economia do país. Os melhores resultados foram registrados nos serviços financeiros, como seguros de vida e de automóveis, e ainda os serviços prestados às empresas, como os jurídicos e de contabilidade. Dos grandes setores da economia, a agropecuária foi o único que teve um recuo de 0,9%. Mas o resultado se deve principalmente à base de comparação elevada, já que no primeiro trimestre, o setor apresentou um avanço de 21%. O consumo das famílias também avançou 0,9% no segundo trimestre de 2023, resultado amparado na melhora do mercado de trabalho, ampliação do crédito e algumas medidas do governo, como incentivos fiscais e reajuste no Bolsa Família. Quando as famílias estão comprando mais, estão demandando mais, a economia tem uma sustentabilidade no seu crescimento. Para o ministro da Fazenda, uma surpresa positiva, já que o resultado superou até as projeções do próprio governo. Isso dá força para a agenda econômica. Nós temos aí um conjunto de medidas que foi para o Congresso Nacional. Nós estamos à disposição das lideranças do Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado. Tem muito trabalho pela frente para a gente consolidar o marco fiscal, as projeções para o ano que vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.